Fala galera, M4VL na área e manos, hoje eu venho trazer aqui a atualização do PPCSPP manos, para a versão agora 1.9.2 E bom, vamos estar conferindo aqui né mano, se mudou em termos de desempenho, vamos estar dizendo assim Vou estar fazendo as configurações que eu sei mais ou menos de cabeça aí, e bom, configurações Aqui aparentemente eu não estou vendo nenhuma mudança, tela cheia a gente já marca aqui Creio que, não, essa aqui já tinha Vendo assim aparentemente não tem nada, beleza? Então é claro que eu já vou estar testando um jogo aqui, beleza? Que é o nosso querido Cleiton Bom de Guerra aqui, beleza? Deixa eu estar baixando aqui, apertando e segurando Vou estar criando a configuração específica só para ele aí API gráfica eu vou estar deixando Vulcã mesmo É um modo, tem que ser com Buster né mano? Pulo de quadros normal Aqui eu vou estar deixando tudo normal Essas opções eu marcava todas aqui E em qualidade das curvas eu sempre deixei embaixo Mas ó, eu quero ver, vamos estar vendo aqui o desempenho padrão mesmo Se você está mexendo ainda com configuração Vamos estar deixando aqui do jeito que vem Vamos lá Lembrando que essa isa aqui está traduzida mano Ok Deixa eu estar marcando aqui a opçãozinha de marcar o FPS na tela Ok Ó, no lobby, no lobby No menu do jogo a gente está a 43, 44 FPS Vamos estar entrando aqui no novo jogo E novo herói, no caso era normal Aqui a gente desliga as legendas, tá Nas cutscenes aí mantendo 60 frames Mas o importante mesmo vai ser lá na hora da partida mesmo né mano Então vamos estar acelerando aqui Enquanto isso, se você é novo no canal mano Se inscreve aí Deixa o seu like né mano Aqui é vídeo todo dia Então se você gosta de mobile meu amigo Só vai Ok Mano, na moral Eu fico muito ansioso quando sai a atualização Porque tipo, além de demorar para sair É tipo, eu quero ver as novidades O que que teve aí né mano Vamos ver Ah mano, vamos ver Se manter acima de 30 Eu já vou ficar mais um pouco feliz É, vamos ver É, mas a gente pode ver aqui Que está tendo uma lentidão Isso que eu não fiz as minhas configurações Eu estou fazendo aqui Com a configuração padrão Ok Ó Como podem ver 20, 30 Mas Para mim ainda Nada jogável Ó Agora desceu para 17 Agora Vamos estar criando a configuração aqui Eu vou estar fazendo as configs Que eu sempre faço Tá Eu marco sempre todas as opções Qualidade das curvas Eu sempre deixo embaixo Ok Em cima aqui Não faço nada Ok Aqui nada É Tipo de escala Híbrido mais bicúbico Filtro anisotrópico Abaixa Deixo tipo 4 vezes Vem 16 Ahn O que mais aqui Aqui nada Em áudio Eu sempre marco Opa Em áudio Aqui teve uma alteração Não tem mais O hack de velocidade Aqui ó Foi retirado Então Já havia uma mudança aqui Que antes tinha Opção hack de velocidade Do som Eu sempre deixava ela marcada Hoje Ela já não se encontra Mais aqui Ahn Tem esse volume de velocidade Alternativa Não sei o que significa ainda Bom Controles Ahn Aqui eu não mexo em nada Sistema Eu sempre desmarco Memória rápida e instável É Mudar clock da CPU Do PSP instável Eu sempre deixo em 120 E frequenta Frequências De pontos De rebobinação Eu também deixo Em 120 Aqui embaixo É mais uma Customização sua Sei lá Formato da hora 24 horas O nome aqui Você pode estar trocando Para só PSP Você que escolhe aí Beleza Mas ó Vamos estar conferindo Ó Não mano Eu acho que Minha config Não está ajudando Eu ainda não É claro Faz um tempo Que eu não Emulo Mais PSP Aqui no Android Quando eu vou jogar Algo do tipo Eu jogo no PC Inclusive Eu zerei O Ghost of Sparta No PC Inclusive Eu estou achando Que ficou mais lenta Com a config Que eu fiz Ó Para mim Está fluindo Mais Sem a config Mas Eu vou estar Trazendo aí Um vídeo No canal Com essa ISO Para vocês E vou estar Trazendo A melhor Configuração Vou tentar Trazer a melhor Config Para vocês Lembrando aqui Que o meu aparelho É o Moto G6 Plus Beleza Enquanto isso Manos Já troquei aqui Para o Tekken 6 Que era um jogo Que ele tinha um problema E pelo que eu estava lendo Ele foi corrigido Que é o seguinte Quando você entrava Na luta Meio que A parte dos pés As pernas Dos personagens Começava a tremer Tipo Eles ficavam parados E ficava tremendo Era muito estranho Mano Então Vamos estar vendo aqui Mano O Tekken Nossa Que jogo Bom Mano Aqui Já não está apertando E este mesmo Seleciona qualquer um É isso mesmo Ok Vamos estar vendo aqui No modo Arcade Mesmo Mano Se você quer um jogo Bom para passar tempo É Tekken No caso do PPCSPP Vamos estar escolhendo aqui Qualquer um mesmo Mano E o que eu gosto dele aqui É que eu nunca precisei Fazer uma config Para ele estar rodando bem Sempre foi Rodulizo Olha Deixa eu ver Aparentemente Foi resolvido Aí ó As pernas Dos personagens Não estão se mexendo Deixa eu ver Se as configs Que eu fiz Alterou Alguma coisa aqui Não Ó O jogo está rodando bem E não está mais Com aquele bug Das telas Ficar O louco Que combem Mano Das telas Não Das pernas Ficar bugando Mano Elas ficavam Tipo Que Não Não sei Fazer Mano Não Não Dá Para Fazer Aqui Tipo Indo Para Para Frente Para Atrás Não Dá As pernas Ficavam tremendo Tipo E você falava Ué Isso não é Do jogo Mano Eu tenho Certeza Que não é Do jogo Então Bom Pelo que Ele também Eles Deram sim Uma melhorada Aí No Na GPU Aqui Na AP Gráfica Vulcã Deram Uma melhorada Nela Também E também Otimizaram Mais Série God of War O Chaz Alpholimps E o Ghost Of Sparta Era Uma Melhorada Nele Também É Claro Se você Põe Um Aparelho Melhor Que O Meu Vai Estar Rodando Bem Melhor Aí É Isso Né Mano Inclusive Se você For Tá Testando No seu Aparelho Algum Jogo Tipo God of War Deixem Nos comentários Qual Que É O Seu Aparelho Qual Que É Config Que Você Usou Que Às Vezes Vai Estar Ajudando As Pessoas Que Tem O Mesmo Aparelho Que O Seu Mano Mas Quando Eu For Trazer O Vídeo Eu Vou Tentando Fazer A Melhor Config Para Vocês Beleza Mas Bom O Vídeo É Esse Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Falou